Mais uma vez é aqui no município de Jundiá, aqui ao meu lado está o Cícero Emílio, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Cícero Emílio, você sempre comenta sobre as ações da atual mesa diretora. No tocante, a quantidade de filiados, de associados aqui, a busca tem sido grande para aumentar o contingente, o pessoal do campo tem vindo ao sindicato, tem procurado o sindicato para se associar, presidente? Tem, mas só que é uma coisa, sabe aqui a população, que os sócios do sindicato são 46 sócios do sindicato, guardada por hora. Caras e usinas estão tudo atrás de falir, né? Atrás não, devido a população do Brasil, que está em uma situação pesada, por pequenos trabalhadores, faz usina, os coitados dos trabalhadores rurais estão passando uma grande necessidade do campo, tudo parado, que nem aqui mesmo, a Sérgio, aqui de Jundiá, Porto Calvo, Jacuípe, né? Colena e Porto, em tudo, a situação está difícil. Em todos os setores? Em todos os lugares. Em todos os setores, em todos os sindicatos rurais. Cícero Emílio, mas com relação à Previdência, eu tenho dado entrada nos processos, junto ao INSS, buscando o benefício do homem e da mulher do campo aqui de Jundiá? Tenho sim. Agora, tem uma coisa, está difícil, porque agora mudou a lei, a lei aumentou mais. Muita burocracia. Muita democracia no Brasil, aí pronto. Fica pior, cada vez mais pequeno é quem está sofrendo. Bem, Cícero Emílio, e quando o associado é cortado, né? É negado o benefício. O sindicato tem advogado para orientar? Tem advogado. Aí vai para a justiça, demora 4, 5, 6 meses, 7, 8 meses, vai para a Polícia Federal. Às vezes, não é negado, né? Assim, às vezes, eles, às vezes, até lá na justiça é cortado também, é negado. Sem ser pela idade, né? Entendeu? Então, qual é a sua mensagem, o homem e a mulher do campo, para um futuro melhor? Diga aí sua mensagem. Uma mensagem para um futuro melhor, para esse povo maravilhoso. Que procure o sindicato dos trabalhos de Jundiá, todos os sindicatos de todas as cidades, não sei o daqui não, entendeu? Para você mais entender, orientar ele mais como é que procura, entendeu? Para os seus benefícios.